Samambaia Amazona Gigante Azul. Essa Samambaia Amazona Gigante Azul é uma espécie muito rara, uma Samambaia muito linda. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço a poda retirando folhas, para não sugar a energia dela, para dar mais energia e força para ela, e para os brotinhos e para o rizoma, para desenvolver novas folhas com vigor e sair bem viçosa. E como que eu plantei ela, tá vendo? Isso aqui é uma folha que já está em formação, tá vendo? Uma folha bem grande, é uma Samambaia de grande porte, tá vendo? Ela nasce assim para cima, depois ela começa a cair, como essa aqui, ó, tá vendo? Ela já está toda já na sua exuberância, na sua formação. Ela é Samambaia Gigante Azul, tá vendo? Toda com seus babados, tá vendo? É uma Samambaia que ela é bastante rústica, ela não tem muita flexibilidade no seu pecíolo, porque ela é muito forte e pesada, portanto deve ser apoiada, né? Numa vasilha bem grande, eu coloquei ela dentro dessa bacia, dentro do chaxim, ela foi plantada no pó de chaxim com pau podre, joguei vermiculita para manter a umidade, de hoje eu vou até regar ela, como vocês podem ver, aqui está todo o seu rizoma brotando, né? Tá com fetos novos, folhas que já saiu e também folhas que já estão feto, né? Aqui, ó, parece um algodão e saindo mais aqui, tá saindo mais guião aqui, aqui é outra folha, aqui é outra folha, aqui é outro guião, ele é bem marrom claro, tá vendo? E aqui é a substância, né? Que foi plantado, substrato, pau podre, chaxim, tá vendo? Pode chaxim, pau podre, ela hoje é dia de aguar, não jogo muita água para não apodrecer o rizoma, porque ela é rizomática, né? E foi plantado nesse chaxim velho aqui, e eu coloquei ela dentro dessa bacia, para que a água possa sugar aqui e soltar um pouco de humildade, de umidade para ela. E esse meio verde aqui é um pouquinho de esfagno que tá aqui, porque naquela época de muito calor, essa onda de calor muito forte, eu andei colocando um pouquinho de esfagno aqui, para manter um pouquinho, porque como vocês sabem, ou se vocês não sabem, o chaxim ele é muito seco, então eu coloquei aqui para manter mais a umidade. E esse matinho aqui é um bom sinal, significa que tá muito bom o substrato, que tá nascendo até um matinho, deixei ele aqui para dar sempre o sinal. Então hoje, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa folha aqui, olha, como vocês podem ver, como que é grosso e robusto, por isso que tem que tá no suporte bom. Eu coloquei nesse suporte aqui provisório, mas depois eu vou fazer a pintura dele. Então, olha como é que tá a folha. A folha está velha, não tem necessidade de permanecer aqui. Eu deixei para gravar esse vídeo aqui para vocês verem. Tá vendo como que fica as folhas? Não tem necessidade de ficar essas folhas feias, velhas, amarelas, queimadas, né? Porque com o tempo passa o ciclo de vida dela, né? Então, como já nasceu outras, não tem necessidade de eu permanecer com essa folha velha aqui, só vai enfeiar a planta. Então, eu venho aqui e faço o corte, ó. Tá vendo? Agora, pode ver para você ver como que é lenhoso a folha dela, tá vendo? Grossa. Vou colocar bem pertinho para vocês verem, tá vendo? É um pecilo bem lenhoso e bem rígido, né? Ele não tem aquela flexibilidade de virar a folha, ela quebra. Então, tem que tomar muito cuidado para que o vaso não caia, senão as folhas quebram com muita facilidade, né? E esses amarelozinhos, por causa do calor, acabou a umidade ficando amarelo. Verde, aliás. Então, essa aqui é a folha de formação, né? É uma samambaia muito procurada, que os colecionadores têm, né? E que eu gosto de preservar, porque essa é uma samambaia que quase entrou em extinção. Aliás, ela está classificada como extinta, né? Porque ela não é cultivada em garden, não é cultivada em viveiro em grande escala, para estar em grande escala de venda. Então, é só quem preserva a mesma espécie e quem cultiva bem em caseiro mesmo nas suas estufas caseiras. E aqui a outra folha, vou mostrar também a outra folha. Olha, ela é tão verde que ela tem o seu azulado. Olha só para vocês verem. É uma samambaia muito linda, muito linda mesmo. Tá vendo? E uma folha muito grande. Essas ainda estão em uma folha um pouco menor do que ela fica, porque, na verdade, é um pé novo. Então, suas folhas já ficaram gigantes. Quando ela ficar mais velha, ela vai ficar bem maior ainda. Então, essa é a beleza da samambaia amazona azul. Samambaia amazona azul gigante. Olha para você ver a beleza dessas folhas. E aqui a formação da folha. Como que vem? Essa aqui ainda vai superar as outras folhas. Porque ela já está em formação, já veio bem maior. Espero que eu tenha gostado de como eu cultivo, como eu podo a minha amazona azul gigante, né? E como que eu planto ela, para ela ter esse vigor e não parar o desenvolvimento dela no tamanho. E ela não gosta também de lugar que tenha calor, sol. Porque se ela ficar no calor e no sol, ela não desenvolve o seu tamanho e o seu... Esse pecilo dela não desenvolve. E as suas folhinhas assim nas laterais não desenvolvem. Ela fica encroada como se tivesse faltando nutriente para ela. Então, ela tem que desenvolver no lugar fresco, com bastante claridade, longe do calor e do sol. Senão, ela encronha e não vai desenvolver os seus pecilos, as suas folhinhas, para ficar grande assim. Bem, é assim que eu faço para ela desenvolver e ficar grande, que dá muito certo para mim e que eu estou repassando para vocês. Espero que vocês gostem. Para quem não conhecia, conhecer, né? E para quem cultiva, né? Eu falando o que dá certo para mim. Fiz com bastante carinho para vocês. Espero que ajude vocês. Um grande abraço. Fica com Deus. E fiz com bastante carinho. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E se você não inscreveu no canal, escreva aqui embaixo. É grátis. Venha fazer parte da comunidade que ama as verdinha, avenca e samabaia. Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.